Glória a Deus, Aleluia! A paz do Senhor, meu querido irmão e irmã, em Cristo Jesus! Amados, hoje Deus quer falar com você. Meu amado, seu dia foi um dia de luta. Quero te dizer que Deus vai te dar a vitória. Meu irmão, não fica com cabeça baixa pelas lutas que você está passando. Deus te amou para ser forte e não fraco. Uma pessoa que só vive reclamando da vida. Não adianta, meu irmão, ficar murmurando. Você tem que levantar a sua cabeça e clamar por Deus. Através da sua oração, fazendo leitura da palavra, buscando de Deus resposta. E tenha fé que o Espírito de Deus vai te responder, meu querido irmão e minha irmã. Aleluia! Ouve e medita neste versículo que Deus está te dando a resposta. Alegrar-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Glória a Deus! Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Eclesiastes no capítulo 11, no verso 9. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus, no capítulo 6, no verso 19 a 21. Aleluia! Glória a Deus! Amém! 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 Amém!